a gente vai pra praia de canoa quebrada nós vamos pra praia de canoa quebrada olha pra ca Uber passeando de buggy em canoa quebrada boa viagem Pim e a família aqui na Lagoa Natural dá um tchauzinho aí pra TV Jag pra TV Jag aqui ao vivo e a cores vai garotão cuidado aqui no Piará tá aqui a família reunida na Lagoa do Paraíso de canoa quebrada ó princesa linda esse limão também vai esse limão é morão é morão é morão é morão é morão tchau então tá bom é morão é morão é morão Legenda Adriana Zanotto